Olá, tudo bem? Hoje vou trazer algo diferente para você, claramente, em termos de saúde mental. Vamos conversar sobre o papel e importância dos exercícios físicos e da boa alimentação para a sua saúde mental. Você sabia que a relação, esta relação é muito forte? Para você ver mais programas claramente, é só se inscrever em nosso canal e nos acompanhar em sites como novotempo.com barra claramente. Vocês observaram que aqui no estúdio existe a representação de um cérebro. O que nos possibilita pensar, sentir e tomar decisões é o cérebro, que no adulto pesa mais ou menos um quilo e meio. Deus criou o cérebro para funcionar com química e eletricidade, dependendo também do sangue. E a qualidade do sangue e da circulação cerebral, por sua vez, depende de nossos hábitos alimentares, dependem de práticas físicas, como repouso com sono adequado também, exercícios físicos e até de nossas emoções. As neurociências têm verificado nos seus estudos que corpo e cérebro funcionam juntos. Eles estão plenamente integrados. Não dá para separar mais, isso aqui é só do corpo, isso aqui é só da mente, ou isso aqui é só da mente e não tem nada a ver com o corpo. Eles trabalham integrados, numa unidade. Se você tem a mente impressionada e fixa na ideia de que o banho lhe fará mal, a impressão mental se comunica a todos os nervos do corpo. Os nervos controlam a circulação do sangue. Portanto, o sangue, por causa da impressão mental, é confinado aos vasos sanguíneos e se perdem os bons efeitos do banho. Tudo isso se dá porque o sangue é impedido pela mente e pela vontade de fluir prontamente e vir à superfície para estimular, despertar e promover a circulação. Que coisa interessante, você percebeu essa conexão entre físico e emocional, entre corpo e cérebro? Como que uma atitude mental vai influenciar até na circulação sanguínea? Então, a prática de hábitos físicos saudáveis não só aumenta a chance de viver mais anos, como melhora a nossa qualidade de vida e funcionamento cerebral. No artigo científico com o título Duração do Exercício e Estado de Humor, Quanto é necessário para se sentir melhor? Os pesquisadores cientistas, doutores Cherry Hansen e Larry Stevens e Richard Coast, da Universidade do Norte do Arizona, Eles citam vários autores que mostram em seus estudos que a prática de exercícios físicos realmente são úteis para o manejo da ansiedade excessiva, depressão, raiva descontrolada, tensão pelo estresse e até autoestima. E fazem a recomendação de que se pratique 30 minutos de exercício físico moderado diariamente para melhoras do humor. Esse trabalho foi publicado na revista científica Health Psychology. Um outro estudo de 2011, portanto não tão distante daqui, os cientistas Peter Carrick e Sarah Leibstein e Stephen Carrick, da Universidade Médica da Carolina do Sul, em Charleston, nos Estados Unidos, também mostraram que atividades físicas estão associadas à diminuição de sintomas de depressão e ansiedade, bem como melhoram a satisfação da vida, funcionamento cognitivo e bem-estar psicológico. A prática de exercícios físicos melhora o mecanismo em nosso organismo chamado homeostático. Mecanismo homeostático é um programa automático de busca de equilíbrio e ajustes que Deus instalou em nosso corpo-mente. Por exemplo, se você acidentalmente corta sua mão com uma faca, imediatamente o corpo ativa esse mecanismo chamado homeostático e tem início o processo de estancar a hemorragia, um ataque às bactérias invasoras através do corte. E tudo isso não depende de você dar ordens ao seu corpo para que ele faça esse trabalho fantástico. Ele faz, entre aspas, sozinho e só não fará de maneira eficaz se a sua saúde estiver comprometida. Você não precisa dizer para ele, na hora que teve o corte assim, para o corpo, olha, eu preciso agora de tantos mil leocóstos, tantos mil basófilos, aí eu preciso de fibrina, de fibrinogênia, deixa eu fazer o cálculo aqui, quantos que eu preciso, quantos miligramas e tal. Você não precisa fazer esses cálculos. O corpo sabe, como que sabe? Deus colocou esse processo de restauração que a medicina chama, restauração automática, que a medicina chama de mecanismo de homeostasia ou mecanismo homeostático. Veja que interessante essa declaração. O poder restaurador de Deus se espalha por toda a natureza. Se o ser humano se corta ou fratura um osso, imediatamente a natureza começa a reparar o dano e preserva, dessa forma, a vida. Foi Deus quem fez a provisão para que a natureza opere para restaurar as forças perdidas. O poder é de Deus. Ele é o grande restaurador. Muito interessante, né? Então, na verdade, a gente não precisa separar, mas não deve separar ciência de espiritualidade. Espiritualidade e ciência. Até a famosa frase de Einstein, o cientista Einstein, Albert Einstein, ele falou assim, a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Então, Deus, quando criou os seres humanos, ele criou mecanismos especiais para a gente viver nessa era de pecado aqui, para restaurar a saúde, para poder voltar a funcionar um neurônio que está alterado. E isso se chama, então, o mecanismo de homeostasia. Você já reparou como o bebê no berço está sempre mexendo os bracinhos e as perninhas? Os bebês saudáveis, eles fazem isto, não porque aprenderam que exercício físico é importante para a saúde. Eles não tiveram uma aula sobre isso lá na maternidade, né? Mas porque eles respondem espontaneamente a vida criada por Deus. Interessante, você reparou? Toda criança pequena, um, dois, três, cinco aninhos, elas, não estou falando de hiperatividade, as crianças, elas têm necessidade de movimento, porque vida é movimento. Veja que textos importantes. Hábitos físicos corretos promovem superioridade mental. Outro texto. Há uma íntima relação entre a mente e o corpo e, a fim de se atingir uma elevada norma de alcance moral e intelectual, devem ser atendidas as leis que governam o nosso ser físico. Para se conseguir um caráter forte e bem equilibrado, tanto as faculdades mentais como as físicas devem ser exercitadas e desenvolvidas. Na Revista Científica de Fisiologia Aplicada, em 18 de novembro de 2008, num artigo chamado Exercise, The Brain's Fountain of Youth, ou seja, Exercício, a Fonte da Juventude do Cérebro, sugere que exercícios físicos diários mantém o cérebro jovem. Quanto mais cedo começar, melhor. Pesquisadores verificaram que a demora a começar um programa de exercícios físicos cria risco de não ter tantos benefícios, porque na medida em que se envelhece, o processo do cérebro de criar novas células, que chama neuroplasticidade, fica mais lento. E, como consequência, ocorre mais cedo o prejuízo da memória e no aprendizado. Mas será que o declínio mental ligado à idade pode ser revertido com exercícios físicos? Cientistas treinaram ratos para correr em rodas de exercícios em 70% da sua capacidade aeróbica todos os dias por cinco semanas. Os ratinhos começaram a correr na idade de oito meses, que é o início da idade madura para um rato, ou na idade de doze meses, que é meia da idade idosa, metade da idade idosa dos ratos. Os que se exercitaram todos os dias aumentaram duas vezes e meia mais a produção de novas células cerebrais do que os que não se exercitaram. E esses novos neurônios se integraram com a rede cerebral já existente. Os pesquisadores concluíram também que os exercícios em esteira não somente aumentam a quantidade, mas fortalecem a qualidade dos novos neurônios. Os ratos que começaram os exercícios no início da idade madura obtiveram melhores resultados comparados com os que iniciaram no fim da vida madura. Em outro estudo, conduzido por Ferraz e Hahnemann e colaboradores da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi feito com doze pessoas saudáveis com idades entre 60 e 80 anos. E observaram que a prática regular de exercício está associada ao aumento do número total de vasos no cérebro e com o aumento do fluxo sanguíneo nas três principais artérias cerebrais. E isso traria benefícios para as áreas que controlam funções como a consciência, a memória, a resposta emocional e a linguagem. Avaliando imagens de ressonância magnética, os especialistas descobriram que aqueles que por 10 anos ou mais se haviam exercitado cerca de 3 horas por semana em atividades aeróbicas, tinham maior número de pequenos vasos, 150 contra 100 dos sedentários, e maior fluxo sanguíneo no cérebro. Estudo apresentado na 10ª Conferência Nacional sobre Saúde Psicológica da Criança, em Gainesville, na Flórida, em abril de 2006, e publicado no Pediatric Exercise Science, avaliou 208 crianças com idades entre 7 e 11 anos que estavam acima do peso e eram sedentárias. Encontrando-se que aquelas que passaram a praticar exercícios físicos após a aula tiveram menor pontuação na escala de raiva, além de melhora no condicionamento físico. Os autores destacaram que exercícios físicos podem melhorar o humor e a função cognitiva, fazendo as crianças ter mais autocontrole. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com esse assunto nutrição e exercício para a saúde mental. Legenda Adriana Zanotto